Olá, divos e divas! O vídeo de hoje é mais uma collab maravilhosa. Hoje com a Mariana, que ela tem um canal muito maravilhoso que se chama Vai Uma Mãozinha Aí. Conta um pouco do seu canal pra eles, Mari. Oi, gente, tudo bem? O meu canal é o Vai Uma Mãozinha Aí. Eu falo lá sobre como eu faço as coisas sem uma mão. Já ensinei várias dicas pros meninos da diva. Estou chocado aqui, chocado. Os sovacos, gente, vão ficar... Os sovacos são impressionantes. Exatamente. Então se você quer otimizar as suas mãos aí. Você tem duas mãos e as idólogas, não faz nada com elas. Chega lá no meu canal que é sucesso, bebeu. Ai, gente, maravilhoso. Tem que usar a mão, miga. Tem boy que não sabe usar a mão. É verdade. A maioria, na verdade, acho que não sabe usar a mão. Nos outros, no caso. Pra eles mesmos, eles sabem usar bem. Tem muito a ver com o vídeo de hoje isso, gente. É verdade. Porque a gente fez com o Matheus do Matando Matheus a Grito, héteros fazendo héterosice. Agora a gente gostou desse tipo de vídeo. A gente vai fazer uma série aqui no canal de héteros fazendo várias coisas. E hoje são héteros no Tinder. Mas porque hétero não cansa de passar vergonha. Não cansa, gente. E a gente não cansa de zoar o hétero passando vergonha. Então a gente vai fazer vídeo sim. E na internet, nos aplicativos, fica pior ainda a situação. Gente… Por que hétero flertando é vergonhoso, gente? Por quê? Já passou por situações difíceis? Ai, amigo. É uma coisa assim. E você tem até a fim da pessoa. E ela começa a falar com você, tipo… Oi, tudo bem? Onde você mora? Não… Não desenvolve, né? Não desenvolve. Hoje na internet tava funcionando assim. E eu vi até uma postagem zoando com uma coisa que eu acho muito tosca. Isso acontece não só com hétero também não, gente. Com gay também. Era assim, era… Manda uma foto sua atual. Sabe? Quando a pessoa pede, manda uma foto sua atual. De agora. Manda uma foto sua de agora. Que é pior ainda, gente. Ah, não. Me pede pra tirar foto, nem respondo mais. Ai, deixa a gente passar os filtros e ficar bonita, gente. Ai, meu amor. Quer me ver na prova nos meus vídeos? Não é? Se inscreve no meu canal. Se inscreve. Dá um like. Que o youtuber já chega assim, né? Vocês não passam isso. Então é isso, gente, bora analisar os perfis de Tinder. Vamos zoar, vamos causar. Ai, meu Deus. Ficou nervosa com Jesus. Pobreza. Vamos passar com o Guilherme 20, ó. O Guilherme 20. O Guilherme 20, ele não quer se inscrever. O negócio que é pra se inscrever é pra alfinetar os outros, na verdade. Exatamente. É a pessoa revoltada com a vida. Quem não falou quem ele é. Não. É só feminista ou não dê like? Ah, e se você é feminista… Você é feminista? Sim. Deu like? Sim ou não? Aí, se deu sim, cedeu ao patriarcado. Se não, obedeceu a ele. Aí, no final, falhou como feminista. Nossa, que imposto. Jesus amado! E quem que é esse cara pra falar que a menina falhou como feminista, gente? Ah, é o especialista no feminismo. Guilherme 20 anos. É o sommelier de feminismo. Guilherme. Maravilha. É o sommelier de feminismo, gente. E a pessoa… Enquanto eu fico embolada com essas pessoas que perdem o tempo, assim… Você não gosta de feminismo. Mas elas passam o tempo… Elas têm que alfinetar. Têm que falar sobre isso. Qual a necessidade, mesmo? Não, e ele tem que dar tipo um kkk, entendeu? Você vai falhar como feminista. É, exato. De qualquer jeito. Amigo, você vai falhar com qualquer relacionamento. É. Um negócio é desse aqui, viu? Seu perfil tá falhado, amor. 20 anos de idade, nem pelo Lopinto ainda… Você tá querendo falar de feminismo, de menina de feminista. A mãe lavando as cuecas e tá falando lá do feminismo, né, amor? Adoro, por isso que tá sozinho. Vamos ao Alex31. Não tenho carro, não banco mulher. Se você não trabalha, é interesseira, já sabe. Famoso em um grupo no Facebook. O quê? Sobreiro, graças a Jeová. E tá fazendo o quê aqui? 1,80, 23 centímetros. Moreno, sarado. Moro com minha mãe. Escorpião pra quem gosta. Meu Deus… Famoso em um grupo no Facebook? Se eu fosse uma mina vendo isso, ou uma bicha atrás de um cara, eu já ia parar de ler aqui. E ele assim, eu não vou sustentar ninguém. Por isso… Moro com a minha mãe. Moro com a minha mãe. Ai, amigo, você tá muito… A mãe é obrigada, né? Você tá muito incoerente, Bih. Amigo, 31 anos, né? 31 anos. Começa nisso. Moro com a mãe. Mas não quer ter que visitar. E ele acha que ser sarado é uma coisa que ele deve colocar no perfil escrito. Gente, 23 centímetros. Não basta ele tirar todas as fotos sem camisa. Não, é. Não deu pra perceber ainda. Famoso em grupo de Facebook? Quem que é famoso? Eu nem sabia que não tinha… 23, amiga. 23, amiga. Eu não tinha mais sabido. Não, é o 23. Eu nem sabia que existia influenciador de grupo de Facebook. Eu tô sabendo disso agora. Não, não, não. Famoso, tá? Essa legislaje no grupo de Facebook. Foi o que fez a diferença. Ele deve ser famoso o quê? Um hétero fazendo… Exatamente. É… É, é. É, é. É, é. Passando vergonha. Pode ser isso. Eu adorei, gente. Vai ficar famoso aqui, miga. Lê você, miga. Lê você. Gente, eu não acredito nisso. Barba ruiva. Barba ruiva. Primeiro que ele tem um emoji na sua sêmen. Não me impede de ser óbvio. É porque vai que a pessoa tem fetiche por emoji. Tem fetiche de tudo, gente. Pode ser que a pessoa gosta do emoji. Gente, vem do meu sêmen. Tanto para casais heterossexuais ou homossexuais. Amigas. Bora. É uma oportunidade de se colocar no sêmen. Eu quero um filho ruivo. Vou chamar ele. Quanto para mulheres solteiras. Ou seja, para todo mundo. Ele está vendendo o sêmen mesmo. Vamos lá. Aceito fazer fertilização artificial. Fertilização natural por meio do ato sexual. O que é isso? É um médico essa merda? Ou seja, ele é tipo um GP. Você paga e ele te deposita para ter filho. É um GP dos filhos. Vem ressaltando que ambas as partes devem fazer os devidos exames para total segurança. Sou ruivo. Tenho barba. Olha, ele não tinha percebido pelo seu nick barba ruiva. Pelo emoji. E pelo emoji. E porte físico-atlético. O que é isso? É o bate-papo do ball que ele está sentindo? Homem sem vícios e total equilíbrio emocional. Sabe o que eu senti nele? Eu senti um espírito empreendedor. Porque assim, ao mesmo tempo que eu posso ganhar o dinheiro, eu posso arrumar um crush. Ele está pensando em abrir uma franquia de sêmen. O que eu posso oferecer, né? Um sêmen. Um sêmen. Um sêmen Gurt, sabe? Uma franquia pra você ver a sua empresa, sua roupa, seu shopping aí… Cheirinho de porra. Toma, né, amiga? Mas total… Mas eu sei que ele não tem preconceitos. Não, eu tenho. O sêmen é pra todo mundo. Eu gostei, gente. E total equilíbrio emocional. Total, gente. Vender o sêmen no Tinder é bem comum mesmo. É bem equilibrado pra parte deles. É uma pessoa bem equilibrada. Muito bom. Fábio, 29. Nunca vou te dar o primeiro oi. Nossa, orgulhosíssima. Já começou ainda, tá, gente? Você viu que nervoso? De like. De like? Seja diferente das outras e comece essa conversa, sua preguiçosa. O quê? Já começa xingando a menina, gente. O quê, meu amor? Outra informação. Se for uma dessas padrecinhas de merda, maquiadinhas e putas de balada… Que vem dar moral no meu perfil… Apertem X e sumam. Nossa, gente… Agressividade pura! Gente, o que que… Ai, gente, eu odeio a gente que chama de puta. Porque pra mim… O que é ser puta pra pessoa? Puta de balada? Como assim, puta de balada? Gente… Como assim o boy fala o quê? O quê? Sua preguiçosa. Eu ia dar like nesse boy só pra xingar muito ele na conversa. E assim, ele acha justificável ele ser grosso só porque a menina é uma suposta puta de balada, sabe? Nunca vou te dar… Ou mesmo Patricinha maquiada. Sim. Mas eu acho que ele nunca vai receber nem o primeiro oi, amigo. Nem o primeiro oi, amigo. É um favor que você faz se você não der o primeiro oi. Tá tudo certo, todo mundo tá de boa com isso. Esse aqui cortaram o nome da pessoa, mas ele tem 33 anos. E ele tem uma vaga pra namorada. É tipo uma empresa. Pesa uma descrição de um anúncio de emprego, ó. Pesa as vagas do meu e-book. Primeira coisa, magra. Por favor, ok. Altura máxima. Eu tenho. Porque se a caça dele é baixa, não sei. Que não fume não, beba. Pronto, não. Já tirou o quê? 95% da população feminina. Total, amiga. Já pode se matar. Pode usar qualquer droga pra poder suportar esse Tinder. Ou você usa, amigo, no caso? Eu não entendi. Eu entendi também. Amigo, você é pra Tinder. A gente tem que jogar um shade no Tinder. Ah, entendi. Porque ele tá magoado. Porque sabe o que é pra você ficar magoada? Tipo, ah, eu vou apagar esse aplicativo. Ah, e não apaga nunca. Que nunca vaga. Tá lá, eu vou apagar esse aplicativo. Amor, com esse tanto de lista pra sua vaga, nunca vai aparecer um candidato mesmo. Você pode escolher seu Tinder. Olha o resto, gente. Olha isso, sem filho, cabelo longo, depilação diária. Diária. Depilação diária. Amigo, a Gillette corta, sabia? Vai esfregar o negócio, vai ficar toda assada, a pepeca. Que frequente a academia. Que tenha um bom emprego. Disponibilidade de… Ah, não! Ah, não! A pessoa tem que se depilar, ir pra academia, ter um bom emprego e ainda ter tempo. E de ser bonita ainda. Que magra. Que magra. E cabelos longos. Cabelos longos. Não, olha aqui. Que não diga coisas constrangedoras, tipo… Estou grávida. Ai, que constrangedor. É muito constrangedor mesmo. Ai, gente, estou grávida. Não vai rolar. Eu não acredito nisso, gente. Gente, eu tô chocado. Não, sério, eu tô chocado. Eu tô chocado. Tô com saudade. Não pode dizer que tá com saudade. Só com camisinha. O cara não quer que a mulher fique grávida, mas não tem que preparar de camisinha. Não tem nexo, amigo. Não entendi muito bem. Não tem nexo. Meu Deus, que pessoa retardada. Sem odores e sabores vaginais. Ah, meu amigo, me desculpa, mas você quer uma boneca em fase. Sim, ele quer uma boneca. E nem a boneca serve a boneca. A boneca não tem emprego. Que engula? Apenas engula. Seja o que for, não importando o contexto. Oi? Ai, gente, sério, que escroto. Pelo amor de Deus, agora eu fiquei nervoso, gente. Que coisa de gente escrota, tipo de homem escroto. Vocês vão dar bola pra um cara assim. Eu espero que vocês, igual a gente, nunca fiquem com um cara assim. Eu acho que ninguém dá bola pra uma pessoa assim. Pelo amor de Deus, é muito nojento. É uma cara idiota. Eu acho que o Tinder deveria fazer uma seleção de palavras. Porque, gente, não é possível que uma pessoa dessa tenha contato físico com outra. É verdade. Não só físico, mas qualquer tipo de contato comum. Eu quero contato, eu quero falar. Revoltada. Pelo amor de Deus, cara idiota, nojento. Eu acho que essa vaga vai ficar vazia, amigo, tá bom? O mínimo, ele é um vagabundo que não faz nada e que a mulher sustente ele. Mas ela tem que ser magra. Tem que ser magra e o cabelo comprido. Sem sabores e odores, vai demais. Exato. Não, porque o pinto dele não tem gosto de nada, né? Fica sem lavar esse piru uma semana pra você ver o que vai ter cheiro dessa forçaria. Que nojento. Ai, sério. Vamos lá, o Carlos. Vamos falar do Carlos, que eu tô nervosa. É… Vamos pra… Nervosa, gente. Você é educada, tem bom papo? Honesta, não vulgar, não curte drogas, busca se divertir. Mas está aberta a algo sério, com alguém que vale a pena? Chegou! Tem rindo alta. Não é de frescuras nem rolação. É outro que é uma boneca. Então seja bem-vinda, não sou nenhum desesperado. Encaixada! A pessoa quer escrever tudo esse cabisloque. Encaixada, não sou desesperada. Mas sabemos que há muitos, sem noção, por aqui… Ai, você é um fênis, né, meu amor? Unipendente, bom papo. Tenho cabelo curto, 1,80 a 84 quilos, bem distribuídos. Oh! Entre parentes! Com músculos normal do tipo belto barra magro. Abdômen, braços, pernas e bumbum bem firmes e dote grosso. Dote grosso? Quem fala dote grosso? Pra finalizar, cuido bem da alimentação. Este sou eu. Eu adorei, gente, eu adorei. Eu adorei essa pessoa. Já quero ser amigo dessa pessoa. Gostei, meu amor. Pra dar um tablet na cabeça. Porque, gente… Você fez mais marmita? Eu não sei. Deu os boxes da cozinha? Sabemos que há muitos, sem noção… Essa parte é melhor. Sabemos que há muitos, sem noção, por aqui. Migo, você não sabe. Essa pessoa não tem alto… A menor noção. E outra coisa, ele começa com três pontos de exclamação. Antes de começar a frase, a pessoa já tá desesperada. Mas ela também tá desesperada. Claro. Migolha, coerência zero pra você. Pelo amor de Deus. Esse aqui já começou com um papo meio louco, ó. Menina, quando te vi, chonei nas suas tetas. Ah! Por que você não vem aqui em casa bater uma punheta? Isso é uma música? Eu acho que é um poema. Eu sou um cara que gosta de um rabetão. Pode chamar assim. Sou um cara que gosta de um rabetão. Lá fez o Dima ajuda para escolar o ronão. É todo poema! Adoraria te fazer feliz através da buceta. Mas também serve uma mordita na teta. Ele ainda nem sabe nem o que ativa, porque tá usando a palavra que usou, amigo. Só rima pobre. Não tenho casa, nem um carrão. Mas assim você poderia me dar o seu bucetão. Eu posso falar uma coisa? Primeiro que a teta... Amigo, morder a teta dói. Então você não vai fazer uma mulher feliz mordendo a teta dela. Não chame os seios de uma mulher de teta. Ai, gente. Cuidou o morder só a teta. Teta. Vocês não são mamíferos da vaca? A teta da vaca. Ai, gente, que horror. Ai, que horror. Pior, pior. A Mari vai ler o Michael. O Michael tem 26 anos. Ele falou assim... Cheguei da Califórnia e estou na minha casa em Jurerê. Jurerê, lá em Florianópolis, onde eu moro. Que é rico, né? Ai, é bem pock. Bem pock, não é nada demais. Nada demais. Não, é rico. Mas é ridículo, é. Ninguém mora lá, é longe pra caralho. Eu não sou de conversar pelo Tinder, me chamam no WhatsApp. Ai, só apoio o WhatsApp. O que vocês acham disso? Ai, gente, eu acho desespero também. Acho desespero, desespero. Não satisfeito, ele colocou o Instagram. Ótimo. Aí ele botou assim, direto e objetivo. Eu procuro uma gata linda pra mexer com a minha mente, me levar à loucura e à paixão. E sou excêntrico e muito exigente. Tá procurando uma droga. Eu dou o que quiser. Presentes caros, dinheiro, luxo e mostro que sou milionário. Pois eu pegaria o dinheiro e fugiria dessa pessoa. Só para o Agamon ser idiota. Ai, que idiota. Dá um match pra fazer o quê? Ai, amigo, me dá um Louis Vuitton. Então... Deixa eu ver se você é milionário mesmo. Ai, eu achei escroto, desesperado. Desesperado. E mora mais longe que a Califórnia. Ele veio da Califórnia, mas mora lá nesse lugar que é mais longe que a Califórnia. E eu quero saber se ele chegou na Califórnia. Ai, gente… É porque a pessoa quer mostrar que tem dinheiro. Quer mostrar que tem dinheiro? Esse é outro erro. Os caras pensam que vão conquistar as meninas porque tem dinheiro. Tem vários que escrevem, eu tenho dinheiro, não sei lá, dinheiro. Aí o cara vai tudo nessa descrição e vai falar que os outros é interesseiro ainda. É. Olha isso. Acheitoso. O Daniel, gente. Daniel, 24 anos. Isso é muito sério e o muito em caixa alta. Gosto. Só falo com mulheres com tênis esportivo Mizuno. O quê? Asics ou Nike Shocks. Ou Nike Shocks, hein? Nike Shocks é mó tia! É mó tia! É um tio, é um tio. Fetiche meu e nunca irei mudar minha sexualidade. Nem tente, desista. Sim, porque ninguém relaciona com tênis. Mas tipo, pra que ele fica cheirando o chulé? Acho que se um boy aparecer com um homem, aparecer com esse tênis, ele não vai querer. Entendi. Entendeu? Quero ser escravo em um grupo de Watts de meninas com esse tipo de tênis. Ser zoado por todas. Fazer trabalho na faculdade delas. Ai, que pena. Que pena que você não tá usando o tênis hoje. Isso não vai faltar, porque todo mundo tá precisando de alguém que faça o trabalho da faculdade por si. E a gente adora zoar os outros. Exatamente! Só faltou um tênizinho, gente. Se não tem esse tênis, não me dê like. É cenário, né? Olha, marqueteiro ele. Eu não entendo, é um fetiche pela marca do tênis? Então, se quiser foto minha, tem que mostrar o seu lado... É mentira! Não, é mentira! Que eu acredito mais nisso do que os outros. Eu sou a Marta! Ninguém tem uma criatividade tão bonita. Não tem uma criatividade tão bonita. Ah, não. Mas... Sou bonito, culto e não curto gente burra. Sou grosseiro com idiotas. Dispenso curiosas. Olha... As três últimas linhas fizeram mais sentido do que a Marta. Eu acho que o que ele devia ter feito. O perfil só nessas três últimas linhas que eu ia ficar o quê? Sou bonito, culto e não curto gente burra. Sou grosseiro. É, porque gente... Não, o que que é isso? Ai, eu não tô aqui pra chugar fetiche alheio, mas... Não, eu também não tô. Mas eu acho assim... Você não pode selecionar antes de conhecer. Se você conhece a menina e gosta dela, dá um mizuno pra ela. Dá um mizuno pra ela! Fala assim, eu uso esse mizuno e pinta na minha cara com esse mizuno. Agora você só vai selecionar uma menina se ela já tiver um mizuno? Você não quer mais nada, né, amiga? A mizuno é caro, gente. Mizuno é caro. Pinta na minha cara com a mizuno. Se você tem um fetiche por Havaiana, ela iria mais fácil. Mais fácil, né, gente. Não, eu só mando foto, você me mandou ao seu lado. Eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Gente, sério, palmas. Maravilhoso, eu amei esse tio. Melhor perfil. Eu não sei por quê, mas eu leio, eu já pareço que é um cara bem velho. Eu não pareço que é um cara bem velho. Mas sim, a pessoa que… E ele quer fazer o trabalho de faculdade das pessoas. Ah, isso aí, eu gostei. Será que foi uma mizuno? Será que foi uma mizuno? O que você acha? É uma pública mizuno. Eu acho. Melisa, contata a gente, ó. Agora é uma sola de biota. Eu acho assim, pra render a parte 2, esse já é o último. Já é o último, lá. Mas antes de ler o último, aquela coisa de youtuber, né. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Pisa com o mizuno no like. Pisa com o mizuno. Mas só pisa no like se tiver mizuno. Ou Asics. Ou Asics, ou Nightshot. Se não tiver nenhum dos três, sai daqui agora, né. Não insista. Não insista, cara. Não insista. E vai lá pro canal da Mari também, que a gente gravou um vídeo com ela. Que também tá bapho. Então saindo daqui, assistindo esse, vai lá e se inscreve. E vai lá também. Eu acho bom, hein. Liga, lê o último. Ai, eu. Lê o último. Gente, a gente, ó. Viou assim. Vamos lá. Este momento é seu. Brilhe. Não me peçam fotos, porque prefiro escolher que ser escolhido. Gostei. Meu bem. Tem personalidade, né. Mas calma, tem um texto que pode cagar tudo. Como tenho o poder de escolha, eis minhas exigências. Tava demorando, né. Na verdade, tava demorando. Olha aqui, gente. Boa aparência, inteligente, com 55 quilos no átimo. Nossa, é uma criança. É uma criança, né. É uma criança. Mães solteiras, interesseiras, baladeiras, boqueteiras... Botequeiras. Botequeira ou boqueteira? Botequeira. Eu li boqueteira. Não acontece isso, né. Porque homem adora uma bo... Homem adora uma boqueteira. Como que ele vai falar que não gosta de boqueteira? Não é, não. É botequeira, gente. É diferente. É botequeira. Botequeira. Mães sem alcoolose. Nossa. Que bebe qualquer tipo de bebida alcoólica. Tem que ser específica. Ah, eu tenho que beber só um tipo. Só um tipo. Ah, tá certo. Perfume não pode. Você escolhe uma e bebe. Que ela pode ter atuado. Que é barato. Não, essas pessoas estão completamente descartadas. Tipo, mãe solteira. Ou pessoas interesseiras, baladeiras, botequeiras. Gente que não... Mãe nem uma vida, né. Gente que sabe viver, na verdade. Não, que nem insista. Porque seja lindo ou não. Que escreva corretamente, sem gírias e abreviações. Que não se vista como uma prostituta. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não acabou, meu amor. Demais exigências eu explico no chat. Ah, claro. Eu vou te chamar no chat. Você pode ir comigo, é lógico. Vai saber suas exigências. Ainda tem mais pra ter um night short. Esse cara, eu vou falar uma coisa. Esse cara, eu nunca vi uma prostituta na vida. Porque cada uma se veste de um jeito. Amigo. Eu já vi prostituta com vestido de gala. Eu já vi prostituta com biquíni. Eu já vi prostituta de sainha curta e de saia longa. Não tem roupa de prostituta, gente. Prostituta não veste uniforme, não. E mesmo assim, se você vier com essas exigências em cima dela, ela vai te mandar tomar no pulo. É, porque as crianças estão não obrigadas, gente. Elas estão obrigadas, né? Olha, eu tô chocada com esse babaca. É um embuste, o meu embuste, gente. Nunca dei um like, não trouxe esse. Poderia ter um bônus, eu acho, nessa edição. Um bônus? De bônus do quê? Um aqui maravilhoso, que eu acho que você deveria… Ah, acho que eu sei. E se você encontra em outros tipos de aplicativos. Miga, acho que você pode ler. Eu ler de novo? De novo, porque é muito especial. Gente, o nome é hétero curioso. Hétero curioso, ou seja? Hétero de… Gosto de seitar na vara. Hétero de Tau-Baté. Hétero de Tau-Baté, tradução. Buscando sócio de putaria, oi? Oi? Se eu der like em você é porque não te conheço, em caixa alta. Eu amei, eu não consigo nem ler, gente. Aí pode, o quê que pode? Esfregar os caralho, tá incluso no pacote. Pode. Comparar os caralho também. Pode. Bater a punheta junto. Pode. Legal, ué. Mamma amiga não pode? Não. E docking? Docking é uma… Não perquisem no cocô, isso. Não sei? Isso eu não sei. É que tem uns tempos que tem a pelinha a mais, sabe? Precúcio. Eles falam muito dentro da pele do outro. Ai, que sem graça. Como assim? Vai encapar a cabeça do pau com outro pau? Eu nem sabia que seria uma coisa. Eu também nem sabia, gente, disso. Esse mundo é pior a liga. E a outra fala… É uma putaria entre caras que gostam de mulher e curtem uma putaria com os amigos. Só gosto de bagunçar com os colegas machos como eu. Aham. Tu é uma bichosa, minha irmã. Vai bater pau na cara e ser feliz. Você não precisa escrever. Exatamente. Gente, eu não entendo. A pessoa se explica no próprio aplicativo. É, hétero, curioso… Meu cu, você sabe o nome dos negócios docking. Sim, minha irmã. Mas não é hétero, piada. Pelo amor de Deus, bater punheta… Qual o cara? O problema de você falar, soube, gosto de homem e de mulher… Gosto dos dois. Não, mas não. Não, não. Ele só gosta de colegas machos como ele. E sócio de copiaria. Mas o melhor foi esfregar os caralhos, gente. Será que pensa em ter CNPJ pra ser sócio? É, então. O empreendedorismo tá em alta, né, gente? Quem sabe ele abrir o MEI. É verdade. Liga no Sebrae, amiga. Liga no Sebrae que fica fácil. Vai abrir o MEI pros outros. Ai, gente, essa fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Cuidado com os netos de pau bater. E se você também tiver algum print engraçado, manda pra gente. Que a gente quer dar risada. Tchau, gente. Beijo, tchau, gente. Eu amei, gente. Ficou ótimo, né? Demais, nossa. Bobreza pega!